Olá, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria de estar aqui compartilhando uma palavra rapidamente com todos nós. Irmãos, você já parou para reparar que a gente planta, planta, planta e não colhe? Que a gente trabalha, trabalha, trabalha e não vê o resultado? Que a gente dorme tarde, acorda cedo e, ainda assim, nós não vemos os resultados desejados? A nossa vida não prospera, a nossa vida não vai para frente. Por quê? Porque, na verdade, irmãos, há coisas no mundo espiritual que nos impedem. Olha o que Deus falou para Caim. Deus falou o seguinte para Caim. Porque você derramou sangue do seu irmão à terra maldita, Caim. Quando você plantar, você não vai colher. E olha o que a Bíblia diz também em 1 João 3, verso 15. Aquele que fala do seu irmão é homicida e não tem nele a vida eterna. Muitas pessoas têm cometido esse pecado. Qual o pecado, Vinícius? O pecado do Lashon Harah. O que é isso, Vinícius? Que língua é essa? É língua estranha? Não, não, não. Lashon Harah, em hebraico, significa língua maldita. Língua do diabo. A Bíblia vai dizer que Miriam ficou leprosa porque falou mal de Moisés. A Bíblia vai dizer que José passou por tudo aquilo que ele passou. Por quê? Porque falou mal dos irmãos dele para o pai dele. A Bíblia vai falar que Saúl perdeu a batalha. Por quê? Porque foi lá e falou mal de Davi para as pessoas. Então, o judeu evita muito esse pecado. Qual o pecado? O pecado do Lashon Harah. Por quê? Porque, na verdade, o judeu entende que foi o primeiro pecado que entrou no mundo. Foi quando Satanás começou a falar mal de Deus. Então, se você perceber, você nunca vai ver um judeu falido. Você nunca vai ver um judeu miserável no mundo. Por quê? Porque sobre eles está a bênção. Mas sobre nós também está essa bênção. Você já reparou que onde o judeu coloca a mão, abençoa aquele lugar. Onde ele coloca a mão, tudo que ele planta, ele colhe. Por quê? Porque nele está a bênção. Mas também sobre nós está essa bênção. Porque a Bíblia diz que quem é de Jesus é herdeiro de Cristo. Aliás, é coerdeiro com Cristo. Quem é de Cristo, ele é herdeiro das bênçãos de Abraão. Então, nós também somos herdeiros da promessa. Nós somos herdeiros das bênçãos. Mas por que que eles... Qual que é a diferença do judeu para mim? A diferença é estarem... É que ele respeita a palavra. É que ele respeita essa palavra. E eu não respeito. A diferença é que ele obedece e eu não obedeço. Então, a diferença é que ele colhe por obedecer e eu não colho por não obedecer. Eu vou contar uma história aqui para você, um exemplo. Certa vez, um rabino, um rabino, tinha a sinagoga e ele ia da sinagoga para a casa dele. E da sinagoga para a casa dele havia uma quitanda. Ele passava todos os dias perto dessa quitanda para ir almoçar na casa dele. E aí, ele combinou com o dono da quitanda o seguinte. Olha, eu vou te pagar 30 maçãs no final do mês. E toda vez que eu passar aqui na hora do almoço, eu vou pegar uma maçã. Eu vou pegar uma maçã na hora do almoço. Então, o rabino, todos os dias, quando ele passava ali na hora do almoço, ele passava e pegava uma maçã. E nisso, tinha um funcionário nessa quitanda que fazia parte da sinagoga dele e que não sabia do combinado dele com o dono da quitanda. Então, todo dia, aquele funcionário vendo aquele rabino pegando uma maçã, ele falou para a mulher dele, olha a mulher. Falou para a mulher dele. Ele chegou em casa e falou, olha, o rabino está roubando maçã. E assim, a mulher dele espalhou para a costureira, a costureira para a manicura e assim foi se espalhando a notícia. E a igreja do rabino foi se esvaziando. E a igreja do rabino, a igreja que eu falo é a sinagoga, ficou vazia. Ficou vazia. E um certo dia, o rabino, ele perguntou para alguém por que a igreja tinha ficado vazia. Aí, o cara foi e falou assim, olha, é aquele cara lá, olha, que está lá na quitanda lá. Ele falou que ele está espalhando aí para todo mundo que o senhor é ladrão de maçã, que o senhor roubava maçã todos os dias lá naquela quitanda lá. Aí, o rabino chegou naquele rapaz e falou para ele assim, ô, você não sabia do meu combinado com o dono da quitanda? Ele falou, não, eu não sabia. E ele disse para o rabino, o que eu posso fazer para mim reparar o meu pecado? Do Lachon Hará. O rabino virou para ele e disse o seguinte, olha, você vai fazer o seguinte, você vai subir naquele alto daquele penhasco, bem alto, você vai pegar um travesseiro, você vai subir naquele alto daquele penhasco bem alto e chegar lá em cima, você vai pegar esse travesseiro cheio de pena, você vai pegar esse travesseiro cheio de pena, você vai subir lá, quando bater um vento bem forte, você vai soltar toda a pena lá em cima, lá no alto. Aí, beleza. O rapaz foi, subiu o penhasco com o travesseiro cheio de pena e bateu um vento bem forte, ele foi, sacudiu, jogou as penas assim e as penas voaram, aí ele veio e voltou e falou para o rabino, e agora, rabino, o que eu faço? O rabino falou, agora você vai lá e pegue as penas que você jogou. Pegue as penas que você jogou. Sabe o que ele virou e falou para o rabino? É impossível, rabino, é impossível. O rabino foi e disse para ele, assim é o pecado do Lachon Hará. Ele é perdoável, ele tem perdão. O pecado do Lachon Hará, ele tem perdão, mas causa danos irreparáveis. Assim, é todo aquele que pratica esse pecado, língua fiada, língua venenosa. A Bíblia diz que seis coisas Deus aborrece, mas a sétima, ele abomina o que contenda entre irmãos. Então, muitas das vezes você vai ver uma igreja vazia porque alguém praticou esse pecado. Muitas das vezes você vai ver um casamento destruído porque alguém fez alguma fofoca. Muitas das vezes você vai ver briga entre irmãos por causa de alguma fofoca. Muitas das vezes você vai ver famílias que tinham tudo para dar certo, famílias estruturadas, destruídas por causa do pecado Lachon Hará. Então, meus irmãos, se você é uma pessoa inteligente, ouça esse conselho. Procure guardar a sua língua. Porque quando nós passamos a guardar a nossa língua, no sentido de falar mal das pessoas, quando nós guardamos a nossa língua, nós prosperamos naquilo que nós fazemos. Esquecemos dos outros e passamos a cuidar mais da nossa vida. Não estou dizendo no sentido de que você não possa pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus bate contra o pecado mesmo. Aí nós temos que pregar mesmo. Não importa a religião do outro, não importa. Jesus mandou a gente pregar e a gente tem que pregar. Mas eu digo no sentido quando a gente parte para o lado pessoal de agredir as pessoas, de julgá-las, de fazer contendas, de ficar fazendo fofoquinha, de ficar fazendo grupinho. Isso acaba com a vida do ser humano. Amém? Essa palavra que eu gostaria de deixar para que nós possamos ser edificados em nome do Senhor Jesus Cristo. Desculpa aí qualquer coisa, algum erro da minha parte. Estou com sono, cheguei agora de serviço. Mas Deus é fiel. Amém? Amém?